Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Estrúdio de Mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Vou mostrar para você nesse vídeo, passo a passo, para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto nas suas operações. Mas a gente começar, eu queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também não deixe de comentar aqui abaixo e conferir na descrição desse vídeo o acesso completo para todo o meu material. Pessoal, este é o gráfico de 5 minutos do mini índice, a gente pode observar as movimentações que nós tivemos aí no pregão de hoje, na verdade sexta-feira, vamos nos preparar para o pregão de amanhã, começar uma nova semana aí, dia 16, essa semana que vai estar muito frio na maioria dos lugares do Brasil. Aqui a gente tinha algumas regiões de tendência de alta, alguns pontos também que identifiquei um interesse comprador muito grande. duas regiões de linha de tendência onde o mercado poderia causar ali um ponto de manipulação, uma expectativa do mercado vir pegar liquidez nessa região e voltar para cima. O choque, o mercado é comprador acima dessa região e o topo de continuidade lá em cima dando continuidade a esse movimento. A gente viu que na sexta o mercado abriu na parte superior que originou para a gente uma movimentação vendedora até o último ponto de continuidade. Quando chegou no topo de continuidade e a gente estava vendo que muitas pessoas estavam fazendo vendas aqui, o varejo estava vendendo bastante e isso não estava condizendo com a leitura do mercado, já que na maioria das vezes o varejo sempre está errado. O melhor ponto para a gente comprar obviamente era nessa região aqui que teria muita liquidez. Eu acho que esse ponto pode ser testado ainda nos últimos pregões ao longo dessa semana, mas o mercado acabou revertendo aqui mesmo. Foi no nosso alvo lá no 800, demorou bastante para chegar no 800. A primeira vez ali o mercado ficou bem perto, aí depois ele voltou um pouquinho, depois ele foi lá e pagou o nosso alvo aí da manhã. A gente pegou movimento tanto da venda quanto da compra aí. Agora para segunda-feira a gente vai analisar esse mercado aqui numa situação também de alta, obviamente a gente consegue ver claramente que a movimentação do ativo aqui é de alta. A gente também consegue observar que os principais pontos que ele está trabalhando é este fundo e esta região de topo. Eu não posso confirmar nenhuma região aqui nesse fundo porque eu não posso confirmar que isso seja um fundo ainda. Então a gente só tem a confirmação de último fundo como sendo esse ponto. É por isso que a gente vai colocar ali o nosso choque a partir dessa região porque ele é o único ponto que nós temos certeza que seria o choque. Topo de continuidade, obviamente, é lá em cima no topo. E claro que o mercado como está numa região de alta, a gente tem níveis cada vez mais baratos ali para comprar à medida que o mercado avança nos últimos fundos. Então caso o mercado venha já abrir aqui numa região interessante, a gente tem ali essa leitura de que o mercado está cada vez mais barato. Índice é comprador do choque para cima. Caso ele venha a perder o choque, ele precisa confirmar essa movimentação aí de baixa. Então a gente tem aqui um cenário como esse em que o mercado teria ali o teste do choque. Na parte superior você tem aquela tradicional tendência de alta que o mercado precisa ali fazer a manipulação para continuar o movimento. E aí, obviamente, o mercado ali no choque ele precisa fazer a reversão também com manipulação para que ele possa pegar o máximo de players, o máximo de contratos ali dentro dessa operação para que possa ter uma liquidez bem interessante. Não se esqueça que o varejo adora a linha de tendência. Então aqui tem muito dinheiro trabalhando nesse ponto por conta desse canal. Existe outra linha de tendência aqui também que o varejo está de olho. Então esses pontos vão ser importantes ali para a gente trabalhar, para a gente analisar no nosso pregão de amanhã. Porque se existe presença de ordem do varejo, a gente consegue utilizar isso a nosso favor e a gente consegue se posicionar da melhor forma possível à medida que a gente vai observando o comportamento dessas pessoas aí, vamos chamar de desinformadas. A gente tem aqui também a presença dessa outra linha de tendência e nós vamos utilizá-las como referência, principalmente se o mercado vier testar esses pontos porque são pontos em que existe liquidez. À medida que o mercado perder essa linha de tendência, abrir com um gap de baixa, por exemplo, vai ter gente vendendo e vai ter gente vendendo barato e isso gera liquidez compradora. Então a gente tem tudo isso a ser analisado no nosso pregão de amanhã. Bom, dólar. O dólar abriu lá em cima numa região ótima para se vender, fez a movimentação ali no pregão do dia 12. No dia 13, na sexta-feira, foi mais porcaria. O mercado abriu no meio do range e aí acabou que não fez muita coisa. Ele foi diretamente para os últimos fundos desse range maior que nós estávamos marcando aqui. O que nós vamos observar agora nessa movimentação do dólar? Olha, pessoal, uma tendência clara de baixa, obviamente, uma movimentação de baixa. O mercado está travado dentro de um range importante, como vocês viram aqui. Ele perdeu o range menor. Então essa região aqui pode ser testada novamente. O mercado pode testar aqui e capturar liquidez e voltar para testar essa mínima. E aqui, enquanto ele está nessa movimentação de baixa, principalmente se você aliar essas duas situações aqui, perdendo essa linha de tendência, vai ter gente comprando. Se vai ter gente comprando, vai ter liquidez na venda. Se tem liquidez na venda, o mercado consegue ir para o alvo que ele realmente deve ir, que seria o movimento de zone to zone, já que ele perdeu essa zona, perdeu essa zona, ele tem que vir nessa outra zona aqui. Então o mercado vai fazer esse movimento aí vertical. Agora, para a gente sair dessa tendência de baixa, é muito complicado, porque eu não vejo outra situação além do que o mercado precisa perder esse último topo. Pelo menos esse último topo aqui. Eu não vejo uma situação divergente disso. O que você tem é um movimento de mitigação até essa região de topo, que ele pode ser iniciado a partir dessa região, dessa estrutura. Então aqui, caso o mercado venha trabalhar nessa estrutura, para cima dessa estrutura, ele pode fazer um movimento de mitigação até esse ponto, que seria o choque. Testar aquele order block e ver se ele vai querer fazer uma movimentação aí de queda. E aqui, obviamente, é o fundo de continuidade. Se o mercado perder esse fundo de continuidade, fica mais legal, porque ele já vai tomar um rumo ali um pouco mais fácil para a gente trabalhar, que, obviamente, é o rumo de um topo menor, fazer a manipulação no nível importante, depois cair. O choque, vocês já sabem como que é a movimentação da tendência de alta. É exatamente igual todos os dias. O teste do choque, obviamente, você já sabe. Ele abre lá em cima e vem fazer o teste aqui embaixo. E a mitigação é o mercado saindo desse fundo de continuidade, ele abrindo aqui, por exemplo, ele ganhando o XXX, ele rompendo o XXX para cima, você tem aí a mitigação com a possibilidade de um inducement até a região superior ali do choque. Então você tem a mitigação ali juntamente com o inducement, onde seria o ponto em que o mercado induz os operadores a um erro para que eles possam aprisionar a liquidez e capturar todo esse dinheiro que está parado aqui nessa situação. Você tem o inducement, um movimento muito claro e muito importante aí para você analisar, para você não cair nessa armadilha. Ah, o mercado vai cair a partir de agora. Mas, opa, peraí, tem uma região ali mais importante para ser analisada um pouco mais para cima. Pode ser que ele vá testar aquela região e utiliza esse movimento de topo duplo aqui como simplesmente um aumento de combustível. Certo, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até a próxima.